Alô, turma, beleza? E aí, continuidade não me esconda nada. Bom, está chegando o final aí desse mês de novembro. Nossa, é isso. Muitas coisas, muitas coisas para resolver. E a pessoa sozinha, né? Não é complicado. Obrigado. Mas, como diz o ditado, que para 99,9% das pessoas é fato, né? Conte só que mal acompanhado. Você fazendo suas coisas sozinho, resolve tudo sozinho, procura as pessoas dos órgãos certos para conversar, tirar dúvidas, procurar alguma coisa, resolver isso, aquilo, outro, procurar uma sociedade, procurar tirar dúvidas, entender do assunto, as questões. Não saia por aí, não saia por aí procurando um outro irmão, coleguinha, parente, não sei o que, para perguntar as coisas. Não, porque eles não estão nem aí para a sua vida, para as suas conquistas, para as suas metas, para os seus planos. Eles não estão nem aí. vão falar qualquer besteira, vão dizer que não sabem, não vão te ajudar, sabe? É muito complicado, muito complicado. Então, só quem tem experiência é quem sabe disso aí. Só quem já viveu, né? Quem está na flor da idade. Só quem está na flor da idade não, só quem já está no casco da idade, já, da coraça. É quem sabe falar, né? Com propriedade, como tem que ser feito, aonde tem que procurar, o que tem que ser, o que tem que ser fazer, sabe? Então, se você quer montar uma empresa, não procura seu colega de trabalho para perguntar, não procura seu parente, não procura vizinho para falar nada disso, não. Por mais que o seu vizinho tenha um negocinho, um mercadinho, uma chopeia, uma chopana, um negócio que vende, vende na rua, não procura essas pessoas, não. Procura empresário, vai lá, procura reunião, procura saber com quem vive, como anda, com quem anda, o que que faz. Mas se você vê um empresário, beberrão, farra, bivialéu, aí tu pula fora também. Mas tem um mercado de porte, tem uma loja de porte, mas e a fita dele? Ele frequenta reuniões, ele tem aquelas redes ali, onde você bota só os parentes, os amigos. Talvez o mercado é grande, é imenso, mas só tem amigo, parente, parente de parentes, parente de amigos, amigos de parentes, e assim vai, só patotinha, sabe ali. Enfim, tem um RH para fazer as seleções, para fazer isso, aquele outro contratar, ir lá, entendeu? Tem que ver essas coisas, procura isso aí. Independente de ter um RH ou não, independente de ter uma estrutura ou não, porque ela tem uma certa estrutura, ou uma estrutura, ela é a tal. Não, não tem isso, talvez seja só por ele mesmo, mas quem organiza, tem uma vida desregrada. Ah, isso tem a ver? Tem. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Por quê? Porque tem agora esse negócio de jovem aprendiz. Jovem aprendiz é diferente de criança. Diferente de criança. Eu lembrei que eu contei uma história, eu contei um negócio para agora falar do assunto, do tema. Tem uma pessoa que não gosta não de falar aqui nesse vídeo, entendeu? Mas o problema. Eu vou continuar sim. Eu vou continuar sim mesmo. Eu vou falar a mesma coisa em dez formas diferentes, porque cada um tem um grau de inteligência. Então só vai entender naquela décima vez que eu falar a mesma coisa. Eu já vou aprendiz é diferente de criança. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Vou te perguntar uma coisa. Você é de sã consciência. É correto? Colocar a criança para trabalhar? Escreva aí nos comentários que eu quero saber. A gente tem que matar a cobra e mostra o pau. Tá? Mata a cobra e mostra o pau. Você foi daqueles pais, aqueles pais que botaram as crianças para trabalhar, os filhos para trabalhar. Apoiaram, incentivaram a parentada, os amigos a colocarem os filhos para trabalhar. Não importa se foi na empresa do seu melhor amigo, ou de conhecido, ou do seu colega de trabalho, ou do seu colega do futebol, seu colega das revistas de vendas. Não importa. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Acontece as piores tragédias com criança, dentro de casa, pai abusando de filho, dos filhos, dos sobrinhos, os tios abusando dos sobrinhos. Pouco tempo agora, a menina, não vou ficar falando muito detalhe para não saber de que eu estou falando, né? Ou que conhecer, ah, olha, foi por isso que eu estou falando, entendeu? Não. Mas teve um caso agora que tem um casal fugido. Casal fugido, porque a mãe sabia que o pai abusava dos filhos e, em vez de denunciar coisa não, fugiu com outro homem. E aí, descobriram lá, o jeito da menina, né? A professora descobriu na escola e aí forçaram a menina a falar, a menina falou. E aí está aquela polícia, pega pra cá, pra cadê a mãe, cadê a mãe? A mãe, ligaram pra mãe, a mãe fugiu com o namorado. A mãe, sei lá. Deixando pra trás muita gente endividada, porque fica tirando um cartão dos outros e aí tira aqui, tira por lá e pede emprestado aqui. Por isso que não é bom, gente. Não empreste dinheiro, não faça, não tira, não empreste seu cartão pra ninguém. Nem pra pai, nem pra mãe comprar nada. Não, 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 não empresta não. Não empresta, por quê? Porque está aí as coisas na televisão. As pessoas sabem que tem que investir, sabem que tem que ser, comprar ações, sabem que tem que guardar dinheiro, sabem que tem que fazer seu fundo de emergência, sabem que tem que guardar dinheiro, que não tem que ficar trabalhando pros outros, se lascando pros outros. Para com isso, idiota. Para. Se vocês trabalham pros outros, se lascam, trabalham pros outros, enche a boca que tem que ter, enfim, isso é que eu tenho que trabalhar pros outros, tenho que trabalhar, tenho que trabalhar. Então guarda seu dinheiro. Guarda seu dinheiro como se você for se empilhando pros outros. Guarda. É muito complicado? É. Foi muito complicado ter que ser unida? Sim. Mas tem horas que não dá. Tem situações que não dá. Tem situações que não dá. E é esse o caso aí. Entendeu? Você vê, uma pessoa trabalha com os outros, mas não tem nada, fica pedindo dinheiro pros outros, fica pedindo, 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 sabe que uma hora ou outra, como é que essa pessoa vai pagar? Como que essa pessoa vai te pagar? Como? Ah, mas meu filho está em boas mãos. Seus filhos estão em boas mãos com os outros. Nas boas mãos com os outros. Não é nas boas... Os filhos não estão nas boas mãos dos pais, não. É, dos outros. Os outros que têm que ter responsabilidade e têm que parar a sua vida pra olhar os filhos de outros. Os terceiros. É assim que funcionam as coisas. Quero ser bem breve porque tá calorinho. Lá onde eu dormo tá tudo escurinho. Tá clarinho, tem a janelinha aberta. Lá tá uma fresquinha. Aqui tá um calor do dia por causa da luz acesa. E ainda mais eu tomando café. Acabei de passar café agora aqui. São o quê? Três horas da manhã, eu acho. Mas é isso. É... Pense bem. Pense bem o que vocês estão fazendo ou planejando pros seus filhos. Já que seus filhos não têm força. Não podem se defender. Não podem ir e se impor. Né? Não quero. Gente, criança é criança. E pra brincar, pra correr, pra viajar. Sabe? Se você não pode dar nada pros seus filhos, seus negócios, tem seus filhos em casa. Sustenta! Tem que sustentar. Até que idade? Até o tal dos jovens aprendizes. Até 16 anos. Completou os 16 anos. Aí coloca pra trabalhar. O jovem aprendizou. Não existe mais. Não tem mais. Aí você vai colocar pra trabalhar. Com 16 anos, a pessoa já tá estruturada. Já sabe o que é certo, o que é errado. Que ninguém pode tocar no corpo. A não ser que ele queira. Que ela queira. Entendeu? Tem a diferença de idade. De tudo isso. Tem as mais índoles. Isso os pais têm que conversar. Vem com os filhos. Os filhos que não fazem. Raramente. Pouquíssimas. Tem isso. Com seus filhos. Entendeu? E aí, bota a criança pra trabalhar. Aí é todo o direito. A criança é abusada, assediada. Descobre as coisas das piores formas. Sabe? Fica traumatizada. Aí, uma hora ou outra, se torna gay. Ah, mas já nasceu. Não tem gente que se torna depois. Por causa disso aí. Uma sede, um negócio. Não tem noção, não tem nada aí. Abusado. Aí vai e vira gay. Vira um gay porque foi abusado. Indo de casa, fora, pelo amigo, dos pais. No trabalho. Criança com 11 anos, 12, 13. Sabe? Tem que estar brincando. Tem que estar em casa aprendendo as coisas. Estudando, se formando. Vai conversando. Vamos investir. Vamos fazer aquilo outro. Vamos aprender. Vamos multiplicar o dinheiro. Vamos estudar a finança. Vamos comprar casa, carro, fortuna. Vamos ficar rico, milionário. É isso que vocês têm que botar na cabeça dos filhos de vocês. Colocar para estudar, para ler, aprender a falar, gesticular, ser gente. Ter amor no coração, respeitar os outros e saber quantas pessoas estão com uma índole, com falta de respeito, ensinar. Saia de perto. Não importa se é parente, o que for. Não importa. Se tratou mal, gritou, apontou. Saia de perto da pessoa. Assuma. Assuma. Saia de perto com isso. Eu estou te sustentando, eu estou te falando. É isso que tem que se fazer. A família tem que se unir, montar suas empresas, seus negócios. Sabe? Colocar os filhos para trabalhar, para aprender. Ah, não teve jeito. Aí é diferente. Foi para as drogas, foi, não sei o que, assassino, aquilo outro. Aí é diferente. É diferente. Não quer nada com a vida, aí é diferente. É outra situação. Não estou falando dessa situação. Isso aí vocês vão ver. Cada um decide, cada um vê como quer fazer. Quer expulsar, expulsa. Quer fazer não sei o que. Faça. Entendeu? Faça. Por que chegou nesse grau aí? Por causa disso. Colocou, foi para a criança para trabalhar. Onde você tem que formar. O dever é seu. E o professor formar o seu filho. Não deixar de trabalho. Ah, mas eu trabalhava nas férias. Problema. Aguente as consequências depois. Aguente as consequências depois. O filho chega num grau que é insustentável por causa dessas questões. Vizinhança, parentes, escola. As crianças vão saber o que é gay. Elas vão saber xingar. Dançar funk. Dançar qualquer coisa. Rebolar. Fazer o que for. Às vezes os próprios pais incentivam porque acham bonito a criança rebolar. Dançar. E até embaixo, na boca da garrafa. Entendeu? E aí... Os outros de fora já querem achar que podem abusar, assediar, que já entendem outras coisas. É muito complicado lá botar com gente. Muito complicado. Muito complicado mesmo. Então, pra vocês aí que falam que falam uma coisa, falam outra, misturam. Gente, eu sou palestrante. Eu sou comunicador. Eu sou youtuber. Eu não sou isso, aquilo, outro. Eu não tô aqui empurrando besteira pra vocês comprarem. Divulgando joguinho, tigrinho, foguetinho, copinho. Joga no copinho. Se ela acertar aqui, ganhou um bovinho. Confirmação. Vamos jogar tiro limpa. Vamos. Vamos jogar tiro limpa. Não tô ensinando, não vendendo nada. Eu não quero saber disso. Eu não quero enganar vocês. Isso aqui é um conteúdo prestação de serviço. Isso aqui é um conteúdo. Entendeu? Seu conteúdo. Você escolhe o que vocês querem. Ah, eu não faço questão. Não tenho interesse nenhum. Não importa. Ah, tem poucos seguidores, pouca visitação. Eu não tenho comentário. Que se lasque. 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 A gente chama as pessoas que têm a energia compatível a nossa. Só para se aproximar de mim quem tem energia compatível a minha. E quem quiser se aproveitar, a gente já vai saber já, né? Mas é isso. E as pessoas se aproximarem, não é para a gente ser amigo. Para a gente ser profissional. Para a gente ser um colega. Uma pessoa parte ali. Não precisa ficar ali, sair junto, ficar, receber em casa. Lá, lá, lá. Uma eventualidade. Aí sim, podem sair e comemorar. Fazer não sei o que. Se quiser chamar para a sua casa. Isso é um problema de vocês. Entendeu? Marcar na rua, marcar não sei aonde. Chope. Pizzaria. Restaurante, manchonete. Mas na sua casa é totalmente diferente. Outras situações, questões. Dentro da casa da pessoa. A pessoa ou é amigo ou é família. E a sua própria família ali. Sabe? Para perambular dentro da casa da gente. Ai, vamos lá na sua casa. Vamos fazer o seu bem na sua casa. Aí, cada um, cada um. Suas carências. Achando que tem que, ai, fazer isso. Para agradar. Isso aqui. Para sempre, não. Você vai amar as pessoas. Você vai ajudar as pessoas. E elas vão pisar em você. Porque as pessoas escolhem. Quem é as querem ser amiga. E quem elas é querem ensugar. Puxar. Tirar. Entendeu? Então, talvez você seja esse idiota aí. Que elas estão se aproveitando. Porque você tem condições de tudo. Elas vão na sua casa. Como bebe. Sai e fala mal de você. Realmente amiga de outro. E defende de outro. Mas nunca te defende. Nunca te ajuda em nada. Já parou para pensar nisso? Já lembrou agora de quem faz isso com você? Hum? E você acha que eles vão respeitar o filho de vocês? Vocês acham que eles vão respeitar seus filhos? Bom. Aqui na descrição tem um link para vocês baixarem o aplicativo do Mercado Pago. E ser feliz. Prosperar. A beça com o Mercado Pago. Eu estou prosperando muito com o Mercado Pago. O Mercado Pago está me ajudando muito. Me ajudou muito. Minha obra no meu apartamento. Que eu acabei de pegar. Graças ao Mercado Pago. Estou gostando de umas coisas graças ao Mercado Pago. Mercado Pago. Quem sabe uma hora aí vocês. Me patrocina aí, hein? A pessoa. Mas é isso aí. E vocês estão aí. Você tem carro, tem moto? Ou consegue pegar, prestar o lugar de alguém? Aqui tem na descrição. Aqui tem o segundo link. 9-9. Então vocês vão aí e se cadastra através do link aí. Tá? Para ser piloto, 9-9. É, mototáxi, né? Do 9-9. O motorista, do 9-9. E ganhar aí o seu dinheiro. Sair do atoleiro. Trabalhar para você. Quando a gente trabalha para a gente, sabe que o dinheiro é maior. Né? Enfim. Que é o que eu sempre incentivo aqui. No meu ganho trabalho para você. Seja o seu dom. Seja o seu patrão. Seja você próspero, grande. Tenha você o poder. As rédeas da situação. Ah, eu não tenho noção. Faça igual eu. Eu contratei a minha amiga para trabalhar no RH da minha empresa. Acabou. Acabou. Está ali ajudando, administrando, organizando. É isso. Quando eu... Daqui a pouco eu estou montando a minha empresa, né? Montar a minha empresa para administrar. O que eu vou administrar? Vou fazer uma seleção. Contratar alguém. Se eu conhecer alguém. Chefe não. É isso. Vai estar ali administrando. Se eu quero só estar só organizando. Mandando. Então. É assim. Se eu quero só... Como é que eu falo? O nome está a palavrinha linda? Distribuir. Aí. Enfim, né? É delegando. Eu só quero delegar só. Fulano faz isso. Segrando faz aquela outra. Não, isso aqui não está bom. Olha para a extinção. Ele vai ser sensado organizando. As coisas do meu jeito. Eu quero criar ali, né? Aquela... Harmonia. Né? No meu estabelecimento. Então é isso, turma. Vamos que vamos. Seja você feliz. Pensa nessas coisas que eu falei. Compartilha esse vídeo. Né? Para você que chegou até aqui. Compartilha. Se te ajudou. Ou se não te ajudou. Pode ajudar alguém. Entendeu? E se te ajudou, melhor ainda. Vocês vão ter aí uma boa articulação para propagar este vídeo. Assim como no Facebook, estou conseguindo lá aumentar os meus seguidores a cada dia que passa. Porque colocando conteúdos de amor, de paz, de incentivo, que é isso que eu preciso fazer. Porque isso me ajuda a ser melhor para mim. Eu vou relembrando as coisas, eu vou ajudando, vou aprendendo também com vocês. A gente vai tocando. É isso que importa. Tá? Então, até o nosso próximo vídeo. Até o nosso próximo encontro. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.